Um Pierrot que se entregou a quem jamais amou, que até hoje não sabe onde errou, que se rendeu inteiro sem temor, o seu coração a quem só sente dor. Um apaixonado, um Pierrot abandonado, um desejo abortado, um choro sufocado, um grito calado. Agora todo esse amargo passou, é passado, esse Pierrot hoje vive cantando, não faz mais parte de um drama, vive liberto, amar sem grilhões e nem ferros, e em liberdade busca uma nova e verdadeira chama. Hoje um coração enfeitado, sem lamentos tristes de um Pierrot apaixonado, que foi sufocado, que foi desprezado pelo amor que oferecia, que do amor entregava, fizeram uma verdadeira comédia, uma triste tragédia. Hoje um Pierrot retrocesso ao raiar de um novo dia, que sabe florir, que sabe sorrir, pronto a se entregar ao olhar de um alerquim, à espera do pulsar das asas de um corajoso querubim. Pierrot bem. 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 Pierrot bem.